Então tá iniciando aqui, iniciando, iniciando, aí, pá, tamo ao vivo, tamo ao vivo, vamos esperar a galera entrar, aí, Leonardo, tá, aqui, bonitinho, aqui tá abrindo numa outra água também, ok, legal, legal, então fechou, daqui a pouco o pessoal começa a entrar, porque aí o YouTube começa a mandar notificação e a gente já vai ficar sabendo. Sim, aqueles três minutinhos de enrolação inicial, né? É, a gente vai trocando uma ideia, vai dando uma enroladinha aí pro pessoal chegar e assim a gente vai começando a nossa live. Cara, uma pergunta que eu queria fazer pra você aí, antes da gente começar aqui, você é de São Paulo mesmo, né? É, eu, como eu posso dizer, eu sou do interior de São Paulo, naturalmente, né, mas eu morei em São Paulo, Campinas, eu morei em muitos lugares, muitos mesmo. Legal, mas você é nascido no interior de São Paulo mesmo? Sim. Show, show, show. Bom, é, eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, ABC, pra falar a verdade, mais preciso pra diadema, e aqui eu cresci, aqui fui criado e depois eu fui pro mundo aí, né? A última faculdade que eu larguei foi no ABC também, federal do ABC. Federal do ABC? É, o ABC. Entendi, entendi. Foi das quatro que eu larguei, foi a última. Né? Quatro faculdades você já largou, cara? Sim, cara, já larguei até o diploma de tantas faculdades que eu já larguei. Isso é pro pessoal ver que faculdade não determina um bom programador, você tá vendo aí? Sim. Não tem nada a ver, cara. Eu sou contra a faculdade, mas sou contra a faculdade como opção obrigatória, né? É uma coisa se pensar, né? Só mais um tipo de treinamento, né? Mais extenso. É, então, o que eu digo pra galera quando eu falo de faculdade, né? Eu falo que faculdade, ela ajuda, né? Mas ela não determina. Uma faculdade, ela simplesmente ajuda no ponto de você ter contato com outras pessoas, né? Ter, fazer amizades, e essas amizades com certeza você pode acabar arrumando ali um contato com alguma pessoa que simplesmente tá numa empresa e pode colocar você lá. Então, trocar experiências, essa conversa, essa interação é muito importante na faculdade. Mas o único problema é que você tem uma certa defarsagem da faculdade versus o que o mercado de trabalho precisa. E aí, realmente, o negócio acaba ficando um pouquinho pra trás aí em algumas... Sim, são três, quatro, cinco anos, né? De muito, todos os dias ir no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, né? Uma coisa meio cansativa, assim, né? Às vezes você... Na verdade, é que você pode aprender programação de uma forma bem mais rápida e prática e divertida, né? Do que na faculdade. Embora eu gostava de algumas coisas, assim. É, é o que eu falo pra alguns alunos também. É, que uma coisa importante é, quem é que tá te ensinando, né? Esse cara que tá te ensinando, ele tem autoridade nisso que fala? É, ele programa de verdade? Ele é um profissional da área? Ou ele é só um professor que estudou alguma coisa e tá repassando pra você? Acho que hoje em dia a autoridade é extremamente importante nesse ponto. Então, você aprender com pessoas que fazem isso, cara, tem uma diferença gigantesca no mundo. Se, pelo menos, é isso que eu procuro pra mim. Então, toda vez que eu vou estudar algum empreendedor de sucesso pra ganhar algum conhecimento, eu procuro ter um cara que é bilionário, multibilionário, pra poder seguir, né? E aí, assim, a gente vai fazendo. Bom, o pessoal tá chegando aqui. Tem o Matheus aqui que acabou de chegar. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vocês que estão chegando aí, a gente vai fazer uma live aqui com o Leonardo, programador Fuestech aí, especialista. Vai contar um pouco da história dele, contar um pouco da vida dele. E um pouco do projeto que ele tá fazendo aí na internet. Um projeto sensacional. Acompanhei alguns vídeos dele. Venham acompanhando o canal dele. Venham vendo, realmente, que ele tá junto no propósito. Como todos nós aqui, influenciadores digitais nesta era, né? Nesse conteúdo de tecnologia. Tentamos conseguir passar conteúdos pra vocês que a gente aplica no nosso dia a dia pra que vocês possam aprender, conseguir ali a renda de vocês, conseguir aumentar os seus ganhos. E quem não é da área de programação, conseguir entrar de vez pra essa área tão sonhada aí que muita gente tem vontade, né? E o tema de hoje é o tema Nome de Digital. É um tema muito falado hoje em dia pras pessoas do marketing digital. Mas é um tema que é totalmente possível fazer pra quem é da profissão de tecnologia, pra quem é programador. Então, programador, muitas vezes, só precisa de internet e computador pra trabalhar. Então, o tema de hoje é esse, né? E eu vou deixar o Leonardo falar um pouco pra vocês sobre isso. Que o cara é especialista com Nome de Digital. Então, eu quero saber um pouco mais disso aí também, cara. Vamos lá. Eu agradeço aí o convite do Danilo pra gente bater um papo aí sobre programação, sobre nomadismo digital, né? Eu sou produtor também de conteúdo. Tenho dois blogs, né? Um que chama onebitcode.com. Eu já vi ali que tem um pessoalzinho que é lá do blog, que tá sempre junto com a gente. E também a escola de JavaScript. Também um outro blog focado em JavaScript. Onebitcode focado em Ruby. E a escola de JavaScript focada em JavaScript. Isso. Eu sou... Há alguns anos, né? Eu vivo a minha vida na estrada, basicamente, né? Eu não tenho casa fixa, não tenho nenhum bem fixo, assim, né? Então, eu vou alugando os meus apartamentos aí pelo mundo. Há alguns anos já, pelo Airbnb. Inclusive, é feito em Ruby on Rails, fica a dica. É. Então, eu vivo na estrada, como eu já disse. Com a minha esposa. E a gente produz, né? Vídeos e conteúdos de programação. Ela faz a edição, a magia da edição. E eu faço os vídeos, os conteúdos, os cursos, junto com outros parceiros que a gente tem. E é possível. Que legal. Eu sabia que a sua esposa que fazia a edição dos vídeos. Olha que maneiro, cara. Ela que faz as coisas serem bonitas, cara. Que da hora. Eu só tenho uma bela careca. Então, mas falando um pouquinho aí. Bom, eu vou dar a deixa aí para o Danilo continuar, mas aí depois eu conto um pouquinho como começou tudo isso. E como é possível, como alguém nada especial conseguiu fazer algo que algumas outras pessoas acham que é especial. Mas não é tão especial, mas é bem legal viver na estrada. Ah, com certeza. Com certeza é um estilo de vida diferente. Eu falo, no meu caso, que é um pouco mais complexo para mim ser um nome de digital justamente pelo fato de eu ter filho. Tudo bem que não impede, né? Mas não impede totalmente. Mas acaba influenciando um pouco na educação do filho. Porque você fica mudando ele de escola o tempo inteiro. E isso acaba atrapalhando um pouco. Então, para mim é um pouco mais difícil ter essa mudança constante aí de localidade. Talvez para mim fique mais fácil. Eu quero trabalhar, sei lá, seis meses no Guarujá. Agora eu quero trabalhar um ano no Jundiaí. Quero trabalhar em Campinas. Quero trabalhar em Floripa. Onde eu quiser eu consigo trabalhar, né? Mas a questão é mudar toda semana. Aí acaba acontecendo. São vários graus, né? Por assim dizer. Por exemplo, eu mesmo estou, entre aspas, assim, dando uma desacelerada, indo mais devagar. Teve, no começo da minha viagem, cara, agora entrando um pouquinho nisso, né? Eu trabalhava fixo, né? Numa empresa em São Paulo. Só que eu já, sei lá, não curtia mais esse estilo de vida robótico, assim. Que você vai para a empresa, trabalha e volta para casa. E come, bebe, vai para a empresa, trabalha e tal. O dinheiro vira só uma maneira de você consumir mais coisas que vão te fazer mal. Sei lá, eu estava... Sei lá, não fazia muito sentido para mim aquilo. Eu estava de saco cheio. Eu comecei a ver uns canais no YouTube de pessoas que viajavam o mundo. O canal, o blog também. O blog já era mais forte naquela época. E aí surgiu uma oportunidade. Aí a gente decidiu que era a hora de ir, né? Aquele era o momento de sair do emprego. E a gente vendeu tudo que tinha no apartamento. E pegamos o nosso carro, que era um palhão. Palhão que durou muito tempo, inclusive. E a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem de carro, né? E a gente foi de carro de São Paulo até Uruguai, né? Mas a gente foi parando, né? Demorou três meses a primeira viagem. E durante o caminho, eu fui trabalhando como freelancer. Entendi. Segura aí, então. Segura aí. Porque eu quero entender como é que é o começo disso, né? Porque, assim, muita gente que procura o canal, que procura a gente aqui, querem saber assim, cara, tá, beleza. Tá, eu gostaria de trabalhar onde eu quisesse, fazendo o que eu quisesse, sem ter ali... Chefe você sempre vai ter, porque você tendo um cliente, você acaba tendo um chefe. Você trabalha para vários... Quando você é empresário, né? Quando você é empreendedor, você tem vários chefes, né? Mas quero trabalhar por mim mesmo e essas coisas. Então, antes da gente começar nessa parte de você vender tudo, que é um ponto e é um gancho muito importante para todos nós aqui, porque abdicar de uma coisa que você já tem, sair da sua zona de conforto para fazer outra coisa, cara, é o que a maioria das pessoas não fazem e é por isso que a maioria das pessoas não chega onde quer. Entendeu? Sim. Mas eu diria que eu tive a sorte de... De certa forma, eu tive... É, Thaís, tem alguma coisa que eu tenho sorte? É de ter nascido meio idiota, assim, sabe? Porque eu não tenho muito apego e também medo, de certa forma, assim, de insegurança, de... Pô, se eu ficar sem dinheiro? Se eu ficar sem dinheiro, eu me viro, sei lá o que eu faço, mas eu vou fazer alguma coisa, as coisas sempre dão certo no final. Então, eu nasci meio idiota, assim, eu não tenho muita dificuldade de... Não foi um medo, assim, sabe? Mas... Só queria achar um jeito sustentável, logicamente, né? Pensando de forma racional. Eu comecei a fazer frila quando eu trabalhava em um lugar fixo e eu comecei a ver que dava pé, sabe? Falei, pô, não, tá, eu tô ganhando bem nos frilas e tal. Tá, fiz várias estratégias nos frilas pra conseguir maximizar os meus resultados e tal. Então, foi indo bem, foi indo bem. Falei, tá, com esse dinheiro aqui, eu vou diminuir um pouco o quanto eu ganho por mês, mas, pô, não vou ter despesa com casa, não vou ter despesa com essas coisas todas. Esse, não vou dizer consumismo, porque eu ainda sou uma pessoa bem consumista, assim, não sou contra o consumismo nem nada assim, mas você acaba consumindo, sei lá, quando você mora num lugar e tá entediado, pô, tudo é desculpa pra você chegar em casa e pedir pizza do Habibis, tá ligado? Porque você sabe que vai te matar. Sei lá, gasta-se muito dinheiro ficando num lugar fixo. Na verdade, eu acho que gasta mais ficando num lugar fixo do que viajando, né? E aí, sei lá, pra mim já não fazia muito mais sentido, tava bem insuportável ficar. Então, e não foi tão difícil, tá ligado? Deixa eu voltar um pouquinho mais aí, lá no começo. Tá, você, assim, como é que você conheceu programação? Como é que foi isso, assim, tipo, você leu algum livro, você teve alguma referência? Como é que foi isso pra você entrar nessa área e aí depois a gente chegar nessa parte onde você começou a falar aí? Como é que foi isso? Eu caí de paraquedas. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e estudar por conta própria. Eu sou uma pessoa muito... A palavra certa pra mim é obcecada. Eu sou uma pessoa muito obcecada, assim, quando eu me interesso por um assunto, eu vou até a raiz dele. Não é à toa que eu crio conteúdo, né? E que os conteúdos do Ambit Code são bem vistos, porque eles são muito profundos, assim. Porque eu sou uma pessoa que, se eu ficar realmente interessado por alguma coisa, eu vou aprender tudo sobre aquilo, né? Então, uma área que sempre me despertou bastante interesse era a engenharia, que é uma área de construção, né? De criar coisas, né? Eu gosto muito de criar coisas. E, então, eu fui estudar engenharia em São Paulo. E aí, na primeira semana, eu consegui um estágio. E esse estágio, pra mim, era um estágio de engenharia, sei lá. Mas, na verdade, era um estágio de programação, que era uma sub-área ali da engenharia elétrica, né? E naquele estágio, eu conheci a programação, e foi uma coisa bem maluca, assim. Uma história, acho que, pra um outro momento, mas o cara que me ensinou programação era um cara que era muito doido, assim. Era um cara muito interessante. E eu fiquei numa empresa que desenvolvia softwares industriais, né? A primeira coisa que eu fiz foi desenvolver, aprender C e Ascenda, né? Então, eu já comecei punk de tudo. Começou pesado. E a gente... Então, eu aprendi lógica de programação de uma forma muito profunda, sabe? A lógica de programação e lógica em si foi uma coisa que foi muito bem estruturada dentro de mim. E a maior parte dos programadores acabam passando direto por isso, né? Principalmente quem vai pra web, vai direto, né? Deixa eu só botar uma observação aí. Eu acredito que hoje o maior problema das pessoas que estão sendo formadas hoje é o vício. Hoje a gente tá numa área de várias jams que resolvem coisas pra gente. A gente tá numa área de vários plugins, por exemplo, de WordPress que resolvem coisas pra gente, né? E tem muito programador hoje se formando dependentes dessas soluções. É sim importante essas soluções, mas pra quem já programa é algo que vai agilizar bastante o processo. Agora, pra quem não programa nada ainda, fica um pouco complexo usar essa quantidade de plugins porque a pessoa acaba perdendo a lógica de programação. Então, como você mesmo tá falando aí, você teve essa base muito forte de lógica de programação pra que você pudesse desenvolver e destravar. Porque aí você consegue desenvolver qualquer coisa. Então, uma dica importante pra todos os alunos aí, cara, sim, usar plugins, usar genus, usar NPMs ou qualquer tipo de lib que você achar é importante sim, vai te agilizar. Mas saiba que você precisa desenvolver esse raciocínio lógico. Às vezes fazer algumas coisas na mão é bom. É bom pra você aprender como é que funcionam as coisas. Mas é isso, eu só queria puxar esse gancho. Faz sentido. Aproveitando, Danilo, queria aproveitar a audiência aí. Galera, vamos convidar os amigos aí. Manda o link dessa live no grupo. Tem muita história legal aqui. O Danilo, toda hora, ele puxa um assunto novo aqui. Eu lembro de mais coisa pra falar. Já falei, já era pra terminar a história. Agora eu lembrei 10 coisas aqui pra conversar. Então, vai ter papo ainda. Então, manda esse link aí pro pessoal. Manda nos teus grupos de programação aí. Ajuda a nós aí. É isso aí, minha gente. É isso aí. Vamos aumentar aí, pessoal. Vamos lá. Continuando a história. Então, eu fui trabalhar nesse lugar. Aprendi muito bem lógica de programação. Criei coisas bem legais. É engraçado que a gente usava muita matemática. A gente tinha que misturar integral, misturar derivado. Foi uma coisa muito louca. Você criar código pra máquinas físicas é muito diferente de criar pra web. Porque na máquina física, não é aquela coisa do CSS. Se o negocinho ficar torto, tudo bem. Na máquina física, se alguma coisa sair errada, por exemplo, criava a máquina que criava caixa de papelão, dobrava toda a caixa, colava toda a caixa e tal, né? Pra indústria. Uma coisinha errada no seu software, você pode pôr fogo na fábrica, né? Então, mas enfim. Aí, aprendi lá a programação e tal. E aí, depois que eu fui migrar pra automação residencial, né? Com Python, com placas em Bebd e tal, né? Arduino, Raspberry Pi e tal, de uma forma comercial. E aí, depois que eu fui mais pra web, aprendi várias coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa meio... Tenho birra com PHP, essas coisas assim, mas aprendi PHP, aprendi Java, aprendi C Sharp. E aí, depois que eu fui mais pro mundo Ruby, lá me encontrei bastante. Mas também tem um curso de JavaScript que a gente lançou esse ano. Tá muito lindo, muito lindo mesmo. Inclusive, lá eu foquei muito em lógica de programação também. É isso aí, é propósito, pessoal. Eu vou botar aqui o link de alguns cursos aqui do Léo, pra que vocês possam ver lá, tá bom? Então, clica na descrição do vídeo. Vou mandar aqui também pra vocês logo mais os comentários, pra que vocês possam ficar ligados aí, tá bom? Boa. Show, show. Cara, uma coisa que você falou também que é importante, é... Grande parte das pessoas que eu conheço, que são rubistas, né? Vieram de outras linguagens e ficaram encantados com a velocidade, né? Mas, enfim, eu também fiquei por isso. Devocação de desenvolvimento, né? Exato. Lembrando do C, que pra você fazer um Hello World é 18 linhas. Exato. Ó, vou responder a pergunta do Daniel. O Daniel tá mandando dinheiro aí, Daniel. Tá vendo aí, ó. Em que linguagem que você fazia os freelas na época? Eu fazia em Ruby. Em Ruby, principalmente em Ruby, né? Porque já era uma época que eu já tinha aprendido bem em Ruby. Fiz alguns freelas em PHP. Passei por essas coisas, mas fazia principalmente em Ruby. E consegui um excelente job na época, com cliente mais fixo, né? O Danilo também trabalha pra outros lugares. Ele sabe que se você faz um freela bem feito, existem grandes chances de que aquela pessoa vai voltar a pedir trabalhos pra você e tal. Então, o começo é mais difícil, mas depois fica bem fácil, porque as pessoas já... Porra, o cara precisa de alguém pra resolver o problema, ele sabe o que você resolve. Ele vai pagar pra você resolver, entendeu? Tipo, é uma coisa a longo prazo, né? Que você vai construindo uma reputação. Então, os freelas eram um símbolo. Mas, enfim, aí... Depois da faculdade, estágio da faculdade, aprendi as paradas e tal. E aí, depois que eu fui pra web. E aí, foi isso. E aí, depois, eu trabalhei em várias empresas, principalmente em São Paulo, né? Eu diria que todas em São Paulo, na verdade, foi a época que eu morei mais em São Paulo. É aí que eu comecei, depois, nessa última, a fazer os freelas. E aí, depois que... Sei lá, quando você começa a ver outras coisas, né? Falei casais que viajavam o mundo e tal. Tinha um casal que eu acompanhava, que chamava Day Trippers, que eles nem eram youtubers, assim. Eles ficam mais no blog. Até tive o prazer de conhecer pessoalmente depois. O pessoal viajou de carro, tá ligado? Uma Defender 110. Pelo mundo todo, tá ligado? Tipo, o mundo todo. África, Ásia, América, Europa. E pá, eu tirei naquilo quando eu via. Falei, ah, cara, eu preciso disso na minha vida. Olha que legal. Ele trouxe tanta inspiração pra você que você fez a mesma coisa na sua primeira viagem. Sim, sim. Não, é... Eu fui primeiro de carro, né? Voltando, então, à viagem, fazendo esse link. Aí, eu fui de carro, né? Cara, foi muito legal. Porque, tipo, foi uma viagem... Como eu diria? Low cost, assim. Bem barata. Porque, muitas vezes, eu ficava na casa das pessoas usando o Couchsurf, né? Que é um site que você pode pedir acomodação. Então, eu fiz amigos excelentes, assim, cara. As melhores pessoas que eu conheci foi desse jeito, cara. Foi... Hoje em dia, eu viajo de uma forma mais confortável, eu diria assim, né? Pelo Airbnb e tal. Mas eu perdi um pouco da humanidade, assim, dessa coisa que eu tinha de conhecer mais as pessoas e tal. Eu conheço hoje, mas... Pô, nada como você ficar na casa de uma pessoa pra conhecer essa pessoa, né? Então, pô, foi... Era muito legal. E aí, meu, passei toda a costa do Brasil até o Uruguai. Principalmente em Santa Catarina, que é muito, muito bonita. Tô sempre lá também. Tô sempre em Floripa, Curitiba. Agora, e... Pô, esse Rio Grande do Sul e depois o Uruguai. Foi muito legal também. E aí, depois... Pô, eu cheguei lá no Uruguai e falei, pá, e agora? Pra onde que eu vou, né? Aí, a gente decidiu que era hora de aumentar a escala, né? Aí, a gente foi pra Europa. E, tipo, em três meses, eu passei por mais de 12 países, tá ligado? Foi muito louco, foi muito louco. Tá, agora, alguma curiosidade aí que todas as pessoas vai ter, né? Que é, tipo, tá, beleza, você tá viajando, mas como é que você encaixa o trabalho na viagem, né? Mas segura aí. Antes disso, o pessoal tá perguntando aqui, por que birra com PHP? É... Assim... Ah, isso é coisa de rubista, cara. É, é. É que o canal do nosso amigo Danilo aqui tem muito Wordpress. Inclusive, eu gosto de Wordpress. Meus dois blogs são feitos em Wordpress. Não, na realidade, não, cara. Pior é que nem tem muito Wordpress. Eu comecei a gravar Wordpress agora, pra você ter noção. Eu tenho mais de 80 aulas de Ruby, pra você ter noção. Depois eu fiz outras aulas de C Sharp. Aí, agora, eu comecei a gravar um pouco de Wordpress e PHP, justamente porque eu tenho alguns trabalhos também e quero formar essas pessoas pra eu poder passar esses trabalhos também, né? O negócio do PHP é só piada mesmo, é só brincadeira. Porque PHP é legal, né? Tem suas coisas legais. Inclusive, um dos fundadores aí da internet, né? Só que ele, assim como outras linguagens, é desorganizado. Ou era desorganizado. Por exemplo, tem o Laravel, que é muito bem organizado, que é inspirado no Rails. Então, o Rails, ele criou uma escola toda de maneira de organizar um app, né? Mas, é lógico que é só brincadeira, não. Não fica bravo, não. Então, a minha opinião sobre o PHP é uma linguagem, como quer que é outra. Eu já falei pra vários alunos aqui que eu não sou um cara que defende linguagem, né? Linguagem de programação é ferramenta. Ou seja, a pessoa que sabe programar, ela vai programar em qualquer linguagem, né? Obviamente, você não precisa aprender uma coisa específica aqui, outra aqui, de uma linguagem que vai determinar uma velocidade que você vai fazer. mas, basicamente, é uma ferramenta. Se você for um marceneiro, você vai pegar um martelo, diversos tipos de martelo, você vai saber pregar um prego. Então, se você tem lógica de programação, você conhece os conceitos web, ou o conceito da arquitetura, que você vai desenvolver um software, ele vai. Então, a questão aí é mais uma linguagem. Mas, o PHP em si, a falta de organização, por ser uma linguagem antiga, né? E alguns programadores trabalharam da forma antiga, da forma como era o ASP, que você acaba tendo algumas aplicações mais desorganizadas mesmo. Realmente, isso é bem verdade. E a quantidade de aplicações monolíticas que tem também em PHP é muito grande. Então, hoje, numa era de system of system, né? Nem tudo precisa ser também, mas nessa era, você tem muitos sistemas legados. E aí, a outra coisa que eu falo do PHP também, que tem ali uma coisa um pouquinho mais complexa, é o valor que as pessoas acabam pagando, né? Os empresários acabam pagando por um profissional trabalhando com o PHP. Porque, como tem muita gente, é lei da oferta e da demanda. Então, tem muito programador PHP, então, o cara precisa contratar alguém e ele põe uma vaga de 2 mil e ele acha essa vaga facilmente. E aí, o cara, obviamente, acaba recebendo menos. Então, costuma-se pagar menos por alguns programadores que trabalham em linguagens que muita gente sabe. Então, o PHP cai um pouco nisso. Mas é uma linguagem, é uma ferramenta. Então, não pode-se dizer. Sim, sim. Ah, é só birra pessoal mesmo, mas... Não se importem não, não se importem não. João, pessoal, mais uma coisinha aí. Temos 27 pessoas aqui online. É, então, a gente está falando aqui de um assunto muito interessante, pessoal. Como que vocês podem trabalhar de onde vocês quiserem. Tem muita gente aí que quer ter freelancer, muita gente que quer trabalhar de casa, tem muita gente que quer trabalhar de qualquer lugar e não sabe como. Então, eu trouxe o cara aqui que, poxa, faz isso 24 horas por dia. A maior autoridade que eu conheço aqui é trabalhando com programação de forma digital. Então, poxa, manda para a galera, manda para o grupo de faculdade, manda para o pessoal aí, manda para todo mundo, coloca todo mundo nessa live aí, porque é algo importante que a gente está falando aqui. Com certeza vai nortear você e vai nortear as outras pessoas. Depois os outros vão falar que você não mandou e vai ficar chateado com você. Então, corre lá, tá bom? Isso aí. Eu estava conversando antes com o Danilo, né? Antes de começar a live. Ele tinha citado o Tim Ferriss, né? O Tim Ferriss também foi uma das minhas influências para largar tudo e viajar também, né? Trabalho quatro horas por semana. Inclusive, um dos posts do blog que chama Bem-vindo ao Mundo do Freelancer, que é onde eu conto a minha experiência e dou dicas de como fazer isso, né? Até quem quiser acessar o Ambitcode, seja bem-vindo ao Mundo do Programador Freelancer. Lá eu cito o Tim Ferriss, né? Ele foi uma influência bem legal também, porque é um pensamento de empreendedorismo, né? De que você pode fazer dinheiro não através de servir o seu tempo a outra pessoa, mas de criar alguma coisa, né? Então, foi uma inspiração também para eu começar a viajar. Mas voltando então a... Eu estou pegando o link do seu site, mandando aqui nos comentários para a galera. Valeu, valeu. o pessoal acessar o seu site aí e fazer as buscas, tá? Então, pessoal, só para falar de novo. Léo, fala de novo. Qual que é o tema aí que o pessoal tem que pesquisar? Só para eles... É, eu vou te mandar aqui. Você manda para eles, por favor. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Manda aí que eu já ponho nos links aqui para a galera acessar aí também. Já vou colocar aqui. Tá. Boa. Eu acho que eu não consigo colocar, porque tem uma limitação do... Manda no Facebook aqui que eu mando para o pessoal. Mandei. Aí, boa, garoto. É isso aí. E aí, pessoal, acessem aí e vocês vão ver o conteúdo que o Léo está postando aqui para vocês. E aí vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre isso que a gente está falando aqui. Tá bom? O nosso amigo aqui, Fernando Macedo, mandou Como sei que estou pronto para trabalhar online? Então, Fernando, ele perguntou se tem que fazer algum teste. Não existe um teste para isso, né? É como eu estava dizendo antes sobre empreendedorismo no Team Ferris. Ser freelancer é ser uma empresa, tá? É pensar como uma empresa. Você vai ter os seus clientes e você vai ser responsável por encontrar esses clientes. Se as contas não fecharem no final do mês, é você que vai ter que dar um jeito de pagar elas e tal. A minha experiência pessoal é que sempre foi melhor para mim. Sempre foi melhor desde que eu saí, que eu comecei a ser freelancer, que eu comecei a fazer as coisas. As coisas sempre foram melhores, nunca foram piores. Mas o que você precisa, na minha opinião, né? Eu tinha até falado isso na live que aconteceu na segunda-feira. Você precisa ter um bom portfólio, ou seja, um LinkedIn, até um portfólio online, se você puder, um mini site ali mostrando seus projetos, um bom GitHub e saber se comunicar, cara. É a coisa que eu vejo os programadores são realmente pior, que é uma falta de cordialidade nas palavras, falta de organização nas palavras, falta de expor que você pode resolver o problema da pessoa, né? Então, existem sites, né, Fernando, onde você pode buscar trabalho freelancer. Um deles é o freelancer.com, o Orkana, entre vários outros, né? Get Lins, os outros também. Como? Get Lins? Get Lins no Brasil, né? Então, você pode procurar nesses sites e aí lá vai aparecer, ó, olha, eu tenho, estou precisando de um freelancer para um trabalho assim, PHP, framework, tal, 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 tal. Aí você, se tiver as habilidades, né, você vai escrever para o cara, olha, eu já trabalhei com isso, já fiz esse projeto, ou, olha, eu nunca fiz nenhum projeto, eu estou iniciando, mas eu gostaria de, por exemplo, se eu não conseguir concluir o seu projeto, eu não vou cobrar nada, ou eu vou cobrar metade do preço. Se você não tem experiência, dá o benefício da dúvida para o cliente. Se você não entregar, ele não vai pagar, não tem problema. Então, você consegue aumentar as suas chances de conseguir projetos, projetos iniciais, né? E aí você vai ganhando experiência para pôr no seu portfólio, para pôr na sua rede de pessoas, né? E é o que eu falei, as coisas vão crescendo exponencialmente, porque um cliente que te contratou, ele vai querer te contratar de novo. Eu lembro até de um cliente meu do Rio, que a primeira vez que eles me contrataram, eu estava no começo, assim, dos jobs, e eu aceitei, acho que foi R$45,00 a hora, né? E se eu for pensar bem, nem é tão ruim, assim, mas... Aí foi passando, passando, passando o tempo, outros trabalhos que eu fui fazendo com os caras, e aí chegando demandas para eles, os caras chegaram no momento de pagar quase R$100,00 a hora, sem eu pedir para aumentar. Danto os caras viram que o meu trabalho era eficiente, as caras precisavam de mim, só que eu estava em outros trabalhos, e ele falou, não, se você vier para o nosso trabalho, a gente vai pagar o dobro, sabe? As coisas vão escalando, você precisa saber demonstrar o seu valor, né? Nesse post que o Danilo mandou o link, lá eu falo sobre esses pilares todos, não é uma ciência, mas existem, é como uma arte, é quase uma arte você conseguir ser um bom freelancer, mas se você aprender os principais pilares, você vai conseguir se posicionar bem e vai conseguir viver disso, vai conseguir viver bem trabalhando na sua casa, em vários projetos. Eu, por exemplo, é o que eu falei, tem algumas palavras que me definem, é que eu sou meio doido porque eu não tenho muito medo de fazer as coisas desse tipo de coisa, também sou meio obsessivo porque eu gosto de afundo nas coisas, mas uma outra palavra também é que eu sou, eu fico meio entediado com as coisas, projetos muito longos me deixam entediado, então trabalhar numa empresa no mesmo ERP, no mesmo sistema administrativo, no mesmo sistema de gestão, ah, eu quero criar coisa nova, eu quero usar tecnologia nova, eu quero fazer as coisas novas e tal, eu vou ficando meio doido assim, então freelancer é legal por causa disso, porque por uma semana você está no projeto, toda semana você tem outro projeto, toda semana você tem outro, tem outro. Tem desafio novo toda hora, eu falo que para você manter um cliente, para você conseguir um cliente de freelancer é fácil, para você manter, o que você tem que ter na cabeça? Está vendo isso aqui, gente? um livro, certo? Olha a analogia, presta atenção, quando você começa, você pega um livro, esse é o livro do meu amigo aqui, o Eduardo Lira, história fantástica desse cara também, o que acontece? Quando você começa a pegar um livro e começa a ler, você está no começo aqui, você não tem ideia do que tem no final, então imagina que você está desenvolvendo um projeto, o projeto é como se fosse um livro, então quando você começa a desenvolver as primeiras linhas de código, é como se você estivesse folheando isso aqui, ok? Se você para na metade aqui, seu cliente para na metade, para que outro programador possa pegar o seu código, duas coisas vão acontecer, uma, ele tem que pegar toda essa parte do livro e ler de novo para ele conseguir entender e continuar de onde parou, ou outra, ele vai pegar o seu código e vai falar assim, o programador que fez o negócio para você é muito ruim, ele fez um lixo de código para você, ele fez uma coisa muito errada para você e vai refazer o projeto inteiro. o empreendedor que contrata um freelancer, ele já passou por isso diversas vezes e cara, e se ele não passou, ele vai passar. Então, é mais vantagem para ele pegar uma pessoa, trabalhar com essa pessoa, pegar uma pessoa de confiança e continuar a leitura do livro dele até acabar, apesar que o software nunca acaba, a partir do momento que a pessoa para de investir em software e o software está morrendo, mas a analogia é bem parecida, porque você nunca vai conseguir pegar um livro que você nunca leu, abrir na metade e continuar e conseguir entender o contexto inteiro. Então, a mesma coisa de um software, para você manter um cliente, ser um cliente fixo, ou seja, virar um cliente da sua empresa e não somente mais um freelancer, você precisa fazer um bom trabalho, entregar continuamente e cumprir os prazos das coisas que você combina com os seus clientes e, obviamente, ele vai ter uma dependência de você justamente pelo ponto que você começou a fazer algo que outra pessoa que vai dar continuidade vai demorar muito mais tempo ou também vai ter que querer reescrever todo o código. Então, essa é uma coisa que acontece bastante. Então, você tem que ficar ligado com esse tipo de situação. Gostei, gostei da analogia. Boa. Tem algumas perguntas aí, né? Vamos lá. É possível fazer freela e ter outro emprego fixo? Eu comecei assim, cara, é totalmente possível assim. Eu acho que você, pô, faz no final de semana, faz quando chegar em casa, também não pega um freela para criar o Google, né? Faz um freela pequeno. Pega para criar um blog, alguma coisa assim, né? Mais simples, sei lá, algum site assim. Eu estou lendo as perguntas aqui. Pode falar. Deixa eu falar uma esplanada aqui como que foi comigo. Quando eu trabalhava no Editor Abril, antes de trabalhar no Editor Abril, eu trabalhei numa empresa chamada Big Solutions. Nessa empresa, eu fiz um sistema para a Mercedes. E esse sistema foi eu que construí desde o começo. Então, eu mantinha toda a parte e o conhecimento, o know-how daquele sistema. Quando eu saí daquela empresa, eu acabei fazendo alguns freelancers ali, entendeu? E aí, nesses freelancers, eu tirava, trabalhava em paralelo. Depois desse freelancer começou a aumentar, e aí acabou virando cliente mesmo. Então, se a pessoa perguntou, a pessoa que perguntou aí se é possível fazer freelancer em paralelo, gente, eu fiz isso por 10 anos. 10 anos consecutivos, trabalhando das 7 horas da manhã à meia-noite e meia na Editor Abril e nos meus freelancers. Foi isso que pagou minha casa, pagou meu apartamento, fez eu construir um patrimônio legal, que eu tenho hoje justamente por isso. Então, é totalmente possível. Legal. Nosso amigo Lucas Lima mandou assim, cara, fiquei preocupado, vocês acham mesmo que o PHP não vai pagar tão bem ou não paga tão bem? Cara, com certeza vai pagar muito mal e cada vez pior. Tô brincando. Paga bem, cara, tem vagas ótimas. Mas é porque tem tanta vaga de PHP e tantas pessoas de PHP que vai ter sempre alguém no extremo aqui ganhando 300 reais e alguém ganhando 30 mil reais. Eu acho que, por exemplo, linguagens como o Lube, elas estão num funil menor, elas têm menos vaga, só que a maior parte das vagas pagam muito bem. Eu vi vagas essa semana de 25 mil reais, de Rubi Senior. Tipo, 25 mil reais é legal, cara, dá pra comprar um sorvete no final do mês, entendeu? É um negócio bom, cara. Cara, você pega aí uma vaga de, desculpa te interromper, mas você pega uma vaga de 25 mil reais, se você vive com 10 e economiza 10 mil por mês, você chega a um milhão assim, Vai lá, vamos lá. PHP é esse espectro de vaga, paga daqui até aqui, né? Então vai ter sempre muito ruim e muito bom. Eu acho que o Rubi é um espectro um pouco menor, assim, tem menos vagas que pagam um pouco, mas PHP paga bem também e eu acho. É, eu acredito que é uma questão do desenvolvedor, é a experiência do programador. Então, o cara pode saber PHP, mas se ele tem diversos conceitos de arquitetura, de outras linguagens que ele já fez, ele vai ser o cara que vai ser bem pago, né? Então, depende muito do negócio, não dá pra falar que PHP pega mal. O que eu disse é a lei da oferta e da demanda. Obviamente, você vai ter pessoas que trabalham somente com PHP e que vai cobrar menos e isso acaba deixando a régua menor, tá? Então vai lá. Nosso amigo Daniel, vai deixar você rico, hein, cara? Tá vendo aí, cara? Iniciante, tentar frila ou entrar em empresa? Aí que tá, Daniel, essa é uma pergunta que não tem a ver com, como eu posso dizer assim, com o caminho mais fácil. É o que você quer da sua vida, entendeu? O que você quer? Você quer trabalhar na sua casa ou você quer trabalhar numa empresa? Você fala, ah, não, eu tô disposto a passar um ano aí trabalhando numa empresa e aí depois eu quero ser freelancer. Então faça isso. Eu não acho que tem um caminho melhor do que o outro, assim, no sentido de que, por exemplo, às vezes você vai entrar numa empresa e vai ficar numa geladeira na empresa, vai ficar fazendo trabalho tudo igual todo dia e põe um ano você não aprendeu nada, você não aprendeu quase nada. No freelancer você vai aprender, mas vai doer, vai doer, mas você vai aprender pra caramba. Então depende mais do que você quer, às vezes você vai entrar numa empresa boa e vai aprender demais, vai aprender estrutura, vai ver como trabalhar, vai saber sobre tecnologia. Então depende da empresa, e depende do que você quer. Se você quer ser uma pessoa que vai trabalhar remoto, poxa, eu faz anos que eu trabalho remoto e nem me imagino vindo numa empresa. Às vezes eu tenho a ideia louca de ter uma sede pra um ano porque o Ambit Code é uma escola online, também tem a escola Javascript, eu penso, pô, vamos fazer uma sede, eu vou fazer alguma coisa assim. Eu falo, mano, eu vou ter que ir na sede? Eu não vou, nem eu vou. Pra que eu vou fazer? Pra que eu vou criar um lugar pra contratar gente pras pessoas irem, se nem eu quero ir? Então, pra mim, sei lá, é meio louco essa ideia de ficar preso num lugar só. O Vale me perguntou, qual a linguagem com mais demanda pra frila? Eu acho que é PHP, mas a mais bonita é Ruby. O Marcelo... PHP tem bastante, principalmente com WordPress. Tem bastante. Tem muito, tem muito, tem muito mesmo. Marcelo, Léo, a Marcela é lá do nosso grupo também. Léo, quais os valores de hora pra júnior, pleno, sênior e média? Depende da tecnologia, depende do projeto, por exemplo, um projeto gigantesco, você não vai cobrar a mesma coisa do que um projeto pontual, né? Depende, cara, eu acho que assim, se eu fosse começar hoje em dia, eu abaixaria bem a minha hora pra pegar a experiência nos primeiros seis meses, assim, tipo, eu metia o louco ali, metia 35, 30 reais a hora, metia o louco mesmo. E aí depois eu ia subindo pra, aí tipo, pô, tem uma experiência legal, pô, pelo menos 50. Pô, agora não, agora eu tô manjando tudo, sei lá, pô. Aí, daí, por quanto você conseguir? 75, 80, 100, aí do que você conseguir, né? Mas, eu acho que eu partiria pra uma estratégia de me criar como programador, criar uma reputação, criar um conjunto de portfólio, investir, né? Pô, faculdade, as pessoas não ficam quatro anos, pra criar uma carreira, fica pelo menos uns dois, vai. Pois é, essa eu consigo responder um pouco. como que eu pago os desenvolvedores que eu contrato também? Então, tem vários desenvolvedores que eu contrato como freelancer. Então, eu pago esses desenvolvedores de acordo com o conhecimento deles, né? Então, se esse, na verdade, de acordo com a velocidade de entrega. Então, assim, eu começo programadores por 10 reais a hora, bem baixo, mas, com relação a ele ganhar experiência, é uma espécie de estágio. Então, esse cara, ele entra, começa a fazer algumas coisas, ele vai aumentando a velocidade da entrega e a qualidade. Conforme ele vai aumentando, aí eu mesmo, no mesmo mês, ou de dois em dois meses, ou de três em três meses, eu vou aumentando esses valores. Então, ele vai aumentando pra 30, 40, 50, 60, e assim, ele vai subindo os valores que eu vou pagando pra ele, de acordo com a velocidade de entrega. Porque a gente também que trabalha como freelancer, trabalha com alguns clientes fixos, a gente também precisa, uma hora, ter um pouco mais de liberdade, porque é muito cliente às vezes que você pega e você não dá conta, porque às vezes você vai ficar seis horas da manhã, meia-noite e meia trabalhando, e aí fica complicado você conseguir sair, fazer as outras coisas, vida social acaba baixando um pouco, é daí que você precisa ter escala e é nessas escalas que você acaba chamando um esquadrão de pessoas pra poder te ajudar. Então, é mais ou menos essa é a base que eu começo pagando as pessoas. Então, a pessoa que quer trabalhar comigo, ó, Danilão, quero trabalhar com você aí, tal, o cara vem, conversa comigo, manda um testezinho básico pra ele, né, e aí eu começo a passar alguns jobs pequenos que eu tenho, alguns módulos específicos e a pessoa vai fazendo, de acordo com a velocidade que ele vai me entregando e com a qualidade que ele vai me entregando, eu vou conversando com ele, olha, vou te pagar X a hora, você aceita? Aceito. Então, beleza, vamos pra esse job. Olha, você fez mais veloz agora, eu vou subir pra tanto, e assim a gente vai fazendo. Então, é uma ideia, você pode, que tá querendo fazer um freelancer, pensar mais ou menos assim também. Você pega o seu primeiro cliente, você vai com uma hora menor, cara, vai com 35, vai com 30, vai com 10, vai com 5, mas começa a fazer alguma coisa pra você ganhar experiência e assim você vai crescer. Tchau? Da hora. Vamos ver. Renan, indicações de livro pra aprender JavaScript desde o básico. Eu tenho uma indicação, cara, indicação do meu curso. Tem um curso de JavaScript muito bom, cara, que é um curso que ensina do zero mesmo, do zero, zero. Ensina HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, JavaScript moderno, esse é Smice, ensina React, Node.js, tem um módulo sobre carreira, sobre como conseguir freela, como trabalhar também como programador, tem tópicos avançados, tem suporte e tem entrevistas com programadores também. É um curso muito bonito, escoladejavascript.com. É isso aí, gente, escoladejavascript.com. Tem aqui o do Tornos, um programador também, entrando no Tornos, um programador, vocês têm aí a aula de JavaScript que tem 90 aulas para vocês também. Eu, hoje em dia, não recomendo mais tanto livro assim, não. Antigamente, na minha época, eu lia livro, porque não tinha YouTube, essas coisas. Hoje tem uma quantidade muito grande de blogs, fóruns e vídeos. Eu não sei se... Assim, eu, quando vou buscar alguma coisa, eu não vou atrás de livro, eu vou atrás de pessoas com autoridade, onde eu compro a hora delas para elas me ensinarem, ou eu pego um curso, o curso da pessoa, ou sigo o YouTube dela e assim vai. Tá bom, gente? Então, é bem por aí. Show. Legal, legal. O pessoal está curtindo aqui, muito show, bate-papo, gostando do bate-papo. Legal. Olha o Wagner falando aqui, eu já trabalhei para o professor e ganhei para aprender. Está trabalhando ainda, né, Wagner? Você está me devendo algumas coisas aí, meu filho. Vamos nessa aí, porque você precisa correr aí, cara. Quero te pagar mais. O Lucas mandou, existe bastante freelancer para React ou Node? Existe, cara. Existe bastante freelancer. E ele perguntou também ou tem mais vaga em empresa. O que acontece? O React ou Node, eles estão numa fase que o Ruby teve alguns anos atrás. Eles são uma linguagem que muitas startups iniciam, assim, né? O Ruby, por exemplo, não é muito usado em startup, porque é muito rápido se eu errei em Ruby, em Ruby on Rails, mas hoje em dia tem muitas startups também desenvolvendo em Node e React, né? Então, eu acho que, assim, hoje em dia, financeiramente, talvez, na empresa, você vai ganhar mais com Node e React, porque existem empresas que estão com uma demanda grande dessas tecnologias sem profissional, né? Mas tem muito frila também, cara, com certeza. Tem muito frila e depois que você for trabalhando, trabalhando no Brasil e tal, e desenvolvendo suas habilidades, você pode trabalhar para fora do Brasil, né? Eu mesmo trabalhei para empresas dos Estados Unidos, Austrália, Europa, tudo quanto é lugar e é mais de boa do que para trabalhar para cá. Os códigos reativos, eles estão na moda, né, cara? Esse síncrono de código usando assíncrono para tudo que é lado, que é igual o React, Angular, essas coisas estão bem na moda hoje em dia, mas nem sempre você precisa fazer código assim, tá, gente? É, assim, nem sempre que está na moda é a melhor coisa para o cliente, tá? Então, vocês precisam prestar atenção que o valor que você entrega, né, às vezes é melhor do que você pensar na melhor tecnologia possível. É complicado você simplesmente, ah, eu vou fazer um software e eu quero fazer em React, eu quero fazer um software e eu vou fazer em Angular, né? Mas, às vezes, o cara precisa de uma coisa tão básica, uma prova de conceito para o cara simplesmente validar e começar a ganhar o dinheiro dele. Aí você leva três meses para fazer o negócio para o cara que daria para você fazer em duas semanas, entendeu? Tem que prestar atenção nesses pontos aí. É aí que a influência de um programador mais experiente ajuda bastante também. É, tem que ter visão, né? Tem que ter visão. E, galera, só pedindo aí para vocês compartilharem uma última vez aí, manda no grupo da família, manda lá naquele grupo que você bloqueou a família que você não vê mais, que você silenciou a sua família, manda lá para eles assistirem também. Isso, manda lá, fala com o pessoal, vamos aprender a tecnologia. Tem uns caras doidos falando umas coisas doidas lá, cara, participa lá. Então, vamos voltar para a história? Bora lá, vamos lá. E aí, cara, outra coisa que eu quero saber, né? Então, tem duas coisas importantes aí. Primeira coisa é, você começou a fazer as suas viagens lá com a sua esposa e a sua esposa aceitou numa boa, como é que foi isso? Tipo, ela, não, beleza, vamos fazer, então essa é uma das coisas que eu quero saber, né? Como é que foi o emprego dela, como é que foi isso, né? E a outra coisa é, qual é a rotina de trabalho de um cara que está trabalhando, morando em vários lugares? Porque, pô, você tem que responder pelos clientes que vão pagar por os seus freelances e essas coisas. Então, essas são as questões aí. Fala. Tá. Sobre a pergunta da minha esposa, ela também trabalha comigo, então, basicamente, o trabalho dela é o meu trabalho. Então, é o mesmo trabalho. A gente começou junto, né? Na verdade, a gente, depois eu volto nessa história, mas na viagem da Europa lá, a gente decidiu, eu trabalhei como freelancer, a gente decidiu que a gente queria empreender, né? Então, eu fiz dois empreendimentos antes que deram errado e ela participou dos dois junto comigo e depois que a gente foi madurecendo as nossas habilidades, principalmente a habilidade de marketing, de gestão das coisas e tal, aí que surgiu depois o Ambit Code, todas essas coisas, mas a gente já viajava, né? Então, ela foi desenvolvendo o caminho nas primeiras viagens as habilidades de design, né? De edição de vídeo e tudo mais e aí depois quando surgiu o Ambit Code que aí ela entrou de forma produtiva e diria que ela trabalha mais que eu até. Tá, você tinha me perguntado isso? Tinha me perguntado... Isso, essa é uma das coisas, né? Então, você envolveu a sua esposa no meio, você teve essa felicidade, eu não tive ainda, né? Minha esposa trabalha com tecnologia também, mas ela trabalha em outro lugar. A gente não dá muito certo, não se bate com a gente trabalhando junto, não. Mas aqui eu tenho algumas pessoas contratadas que fazem essa questão aí. Aí a outra pergunta é com relação a... Qual que é a sua rotina, cara? Ah, sim, sim, perfeito. Cara, então, são fases, né? Primeira viagem que eu fui de carro, né? Porque a gente teve várias fases de viagem, são anos, né? A primeira viagem que foi de carro, era mais doideira, que eu falei, eu ficava na casa das pessoas, então, meu, trabalhar na casa das pessoas é meio estranho, e, tipo, eu ia nos cafés trabalhar e tal, então, foi mais cansativo, foi mais uma experiência, né? E aí, depois, lá na Europa, já não dava muito pra ficar na casa das pessoas, é mais complicado, porque eu passei por, falei, mais de 12 países, tipo, eu passei por uns oito idiomas diferentes, oito, nove, dez, quase todos os idiomas diferentes. Passei pela Itália, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Hungria, Polônia, Croácia, cada lugar falava uma língua mais esquisita que a outra, então, pra você se comunicar no Couchsurf, pra você conseguir criar uma empatia pra pessoa, mesmo falando inglês, é mais difícil, né? Então, eu fiquei mais em Airbnb e hotel lá, então, já comecei a ter uma disponibilidade de espaço melhor pra trabalhar. Mas isso foi amadurecendo, né? Agora eu tô terminando hoje uma viagem, amanhã eu volto pro Brasil, eu tô em Buenos Aires, eu fiz uma viagem de três meses aqui na Argentina e no Chile, embora no Chile eu tive uns problemas, porque o Chile tava meio estranho. Ah, é, eu tava tendo os protestos lá, né, cara? É, eu cheguei no dia, no dia, fiquei no centro lá, fiquei duas semanas no centro, todo dia protesto, as pessoas põem fogo na rua, eu acordava assim, tinha um tanto de coisa que tinha sido usada pra pôr fogo na noite anterior, foi muito bizarro. Era pra eu ter ido pro deserto do Atacama lá e tal, mas eu acabei desistindo do Chile, aí eu voltei pra Argentina, então eu fiquei entre o Chile e a Argentina, mas eu fiquei mais aqui na Argentina, então eu comecei pro Buenos Aires, aí depois fui pra Córdoba, Mendoza, aí eu cheguei lá do outro lado das Cordilheiras dos Andes, foi muito legal, mas eu acabei voltando pra cá e pegando umas praias, mais pra baixo aqui, Mária Plata, Pinamar e tal. Mas assim, só puxando um gancho aí. Tá, beleza, mas normalmente você trabalhando com programação, você precisa dedicar algumas horas, né? Sim, então, vou chegar a isso. Pra você separar o seu curso. Sim, vou chegar a isso. Inclusive, esse nosso curso novo de JavaScript foi lançado enquanto eu estava em viagem aqui na Argentina. Deu pra gravar, trabalhar e fazer as coisas. Porque acontece, como eu fico em Airbnb, né? Eu alugo um apartamento, né? Então, acho que dá pra ver aqui, assim, meus amigos. Eu alugo um apartamento, né? E esse apartamento sempre com internet e tudo mais. Então, geralmente eu alugo por duas semanas, assim, né? que nem aqui eu vou completar duas semanas. Então, eu trabalho de manhã, tento não trabalhar muito à tarde. Na verdade, eu tô tentando diminuir minhas horas de trabalho. Na verdade, meu objetivo é trabalhar só de manhã e olha lá ainda, é muito já. Então, eu trabalho de manhã, Flávio também, né? E a gente vai desenvolvendo as coisas, tem outros colaboradores, né? Que nem nesse treinamento que eu falei de JavaScript, tem o Daniel, que ajudou a gente a desenvolver ele também. Então, basicamente eu trabalho normal, assim, aí a tarde eu saio pra... Basicamente, eu vivo uma vida normal com as pessoas, só que quando eu vou tomar café, as pessoas estão falando outro idioma, sabe? A tarde eu saio pra tomar um café, saio pra ir num bar, saio pra ir alguma coisa. Você trabalha em torno de umas oito horas por dia ou menos? Seis horas, mais ou menos não? É, sei lá, depende do dia. Por exemplo, em lançamentos, né? Quando eu abro inscrições no meu treinamento, que nem a gente vai abrir, a gente abre de seis em seis meses as inscrições no nosso treinamento de Ruby, né? Que é o Bootcamp Super Free Stack e a gente desenvolve dez apps do zero. Fica aí um noixão. E aí, quando a gente abre esse treinamento, pra criar a Semana Super Free Stack, que é o evento que vem antes dele, né? Que é um evento gratuito. Nesse evento, inclusive, a gente ensinou a criar um clone do Messenger, do zero, de graça. é só entrar lá em super.ambitcode.com. É, pessoal, inclusive... O Danilo vai mandar o link aí também. Isso, inclusive, o Léo tá fazendo aí um treinamento, um Bootcamp. Quanto que vai começar, Léo? As inscrições abrem no domingo agora. Domingo, sete da noite, vai ter uma live com o sorteio de uma vaga pra esse treinamento e a gente vai abrir as inscrições. Vai ficar sete dias abertos e depois vai fechar. Ficou de seis em seis meses mais ou menos que a gente abre. É um treinamento que já tem mais de 500 programadores e é muito bom, muito bom. São dez apps do zero. A gente ensina a fazer o Twitter do zero, o Instagram do zero, o Tinder do zero. São dez apps, né? Então, quando tem esse evento, a gente trabalha bastante. Pô, tem vezes que trabalha 18 horas no dia, mas tem vezes que não trabalha, né? Então, eu tô sempre tentando trabalhar menos. É sempre menos, menos, menos é melhor. Show. Justamente assim. só pra falar aqui, pessoal, mandei o link aqui nos comentários, tá? Do Bootcamp aqui do Léo. Vai começar então no domingo. Clicam nesse link aí pra vocês fazerem a inscrição de vocês aí. Cara, tem autoridade, você quer trabalhar aí como nômade, quer ter autoridade do cara também, vamos aprender com ele, né? Então, o link tá aí pra vocês. Show? Nesse link que você mandou, tá tendo o evento que são três aulas gratuitas onde a gente ensina a fazer com o Ruben Wails um PWA, né? Que é um site instalável no mobile, inspirado no Messenger, né? Então, tem troca de mensagens instantâneas e tal. Então, dá tempo ainda de acessar essas aulas e quem tiver presente na live de domingo vai ganhar o acesso vitalício a esse curso grátis e vai ter a abertura do treinamento. Então, entra nessa página que ele falou e deixa teu e-mail lá embaixo no campo que tem pra deixar o e-mail. É isso aí, pessoal. O link tá na descrição aí, ó. Vamos ler umas perguntas aqui que o pessoal vai ficar bravo com nós se nós não lê, hein? É, bora lá. O menino Daniel mandou mais dinheiro. Daniel tá mandando ver aí, ó. Parabéns, Daniel. Obrigado. Inglês, mito ou necessário no mundo da programação? Inglês, eu diria que é necessário você saber ler inglês, o básico necessário, assim, pra você ler a documentação de uma gen, entender de boa. Se você quer trabalhar pra fora, você vai precisar saber falar o básico de inglês, porque você precisa se comunicar com as pessoas, né? Mas se você não quer trabalhar pra fora, só ser um bom programador, só ler em inglês já tá bom. Na minha visão, né? O que você acha, Daniel? Eu também acho. O inglês, ele é necessário pra tudo, né? Quando você começa a virar um freelancer, você tá um pulo pra virar um empresário, você tá um pulo pra virar um bilionário, tá um pulo pra virar um multibilionário, tá um pulo pra fazer o produto, tá um pulo pra fazer parcerias. Então, assim, você saber ler em inglês, as suas pesquisas pra resolver problemas vai ser melhor. Porque você vai pesquisar em inglês, vai achar muito mais coisas do que você pesquisando em português. Agora, fala em inglês, é importante pra você no futuro, justamente pelo fato de você fechar negócios melhores e com mais renda. Se você, por exemplo, no caso meu aqui, eu junto com o Daniel, junto com o pessoal, criamos aqui o 99run.com. Muitos de vocês já conhecem o 99run. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui a medalha do novo desafio. Gente, ficou assim, lindo, lindo. E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer isso, uma hora, você vai precisar mostrar esse negócio que você está fazendo pra outras pessoas fora do país. E nessa, você vai precisar falar inglês. Você vai precisar conversar e se comunicar. Então, por exemplo, a gente lançou essas três medalhas aqui, três corridas, tá vendo? Então, é a Evolution. E olha que bonito. Então, esse é o novo desafio que a gente tem, com medalha, com camiseta e tudo mais, tá vendo? Então, essas medalhinhas aqui. Então, vamos supor, cara, que eu queira colocar pras pessoas lá nos estados Estados Unidos fazerem corrida pelo nosso aplicativo, né? A gente, o nosso aplicativo, ele funciona aqui, funciona em qualquer lugar do mundo. Então, eu quero que a pessoa nos Estados Unidos corra e receba por lá. E aí, eu preciso, por exemplo, explicar no suporte pra alguém fora do país. Se eu não souber o inglês, ele vai atrapalhar. Se você tem alguma pessoa que você vai fazer alguma integração, por exemplo, eu vou colocar o meu sistema na Amazon e aí tá dando algum problema e eu preciso arrumar, pelo exemplo, Beanstalk, e aí eu só tenho suporte pra conversar com as pessoas em inglês. Então, você também vai precisar falar inglês. Então, depende muito do nível. Se você é um cara que tá começando, o inglês não é tão necessário assim. Agora, se você já tá no nível um pouco mais avançado, o inglês, ele vai puxar o teu pé. Então, é importante, sim, você manter o inglês sempre melhorando a cada dia, né? Eu sou um cara que tô extremamente bom no inglês, porque eu nunca morei fora do país, né? Mas eu comunico, me dou o meu jeito, dou meus pontos aqui e as coisas vão dando. Vai aprendendo um pouquinho em paralelo, né? É isso aí. Rogério mandou aqui, tô iniciando no mundo da programação e atualmente estou estudando banco de dados Oracle. Qual a importância de dominar linguagem de banco de dados para o programador? Rogério, eu vou responder, depois o Daniel pode responder também. Hoje em dia, cara, assim, na maior parte dos frameworks modernos, a gente usa abstrações para conversar com banco de dados, né? Por exemplo, no Ruben Reyes foi usar um Active Record e tudo mais. Então, do jeito que a gente estudava banco de dados antes, aquelas queries mais complexas, pode ser que não seja necessário na maior parte do seu tempo, sabe? Eu iria para estudos de coisas um pouco mais gerais do que começar por isso. Começar por isso não parece um caminho tão interessante. Mas, o Danilo pode ir. Eu vou explicar para vocês com um desenho muito simples. Uma aplicação que antigamente a gente fazia, a gente tinha todo o processamento diretamente em um banco de dados. Esse banco de dados, quando você faz uma aplicação desse jeito e é desktop, funciona muito bem quando você coloca a lógica aqui. Ok? Que é o que muita gente é acostumada. Todos os DBAs e possivelmente as pessoas que começam com faculdade costumam fazer isso. Por quê? Porque você tem um código buildado aqui e a lógica está aqui. Se um dia você precisar alterar essa lógica, você altera aqui no banco de dados e não precisa buildar o seu código de novo. Então, essa era a explicação antigamente quando a gente fazia a aplicação desse que toca. No mundo web, esse negócio começa a mudar porque a quantidade de requests é muito grande aqui nesse servidor. E o input output que você tem aqui diretamente nesse banco de dados é muito grande. então quando você põe a lógica e você põe a complexidade com o store procedure e várias coisas diretamente no banco de dados a primeira coisa a cair é isso aqui. Então, hoje em dia nas aplicações mais escaláveis eu não recomendo você saber tanto assim de SQL porque senão você vai começar a colocar muito lógica aqui e isso aqui é difícil de escalar. Aí você tem que fazer aquelas coisas bizarras que é você ter um servidor de banco de dados master e um slave. Então você tem um master e um slave aqui onde você tem esse aqui que é somente leitura esse que é somente escrita e esse fica fazendo o job para copiar para o outro e cara vira uma lambança só. Então se você tem um banco de dados simples aqui você escala através da lógica na sua aplicação colocando vários servidores com auto scale. Assim o que vai escalar a maior coisa o maior processamento fica aqui em memória volátil e não em memória no HD. Então isso acaba deixando o seu sistema melhor a arquitetura melhor. Então na minha opinião o uso do banco de dados como antes não é mais tão necessário para a construção de um software. A sua lógica é melhor você deixar ela na sua camada de business de negócio ou diretamente nos seus modelos ou em alguns DSL que você vai usar para processar porque isso é mais escalável na memória. Então visto pelo lado de arquitetura essa é a minha opinião em relação a isso por isso você não tem a necessidade de saber tanto sobre banco de dados você precisa saber os comandos básicos para você armazenar dados lá dentro. Tanto que tem muita gente hoje que está usando MongoDB que não tem essa lógica toda aí de ficar colocando coisas no banco de dados. Tchau. Isso aí. Nosso amigo Matheus também estou iniciando na programação comecei por JavaScript estou bem no começo a dúvida é JS é melhor para se começar? Estou no caminho certo ou tem alguma recomendação diferente? Tanto faz. Na verdade não tem melhor pior tem um ramo de linguagens que são boas mas é um bom começo sim é um começo com uma linguagem que está muito presente em várias coisas tanto para criar coisas desktop com Electron para coisas mobile com Creative eu gosto bastante de Ruby para começar quando alguém me pergunta para começar por onde eu digo para o Ruby porque é a mais fácil é a mais divertida também na minha opinião né então eu começaria para o Ruby acho que seria um bom caminho mas não é um mau caminho não Boa é isso aí É isso aí O Trindade você ainda programa em C? Cara faz muito tempo meu estou enferrujado em C cara tive duas fases com C a primeira quando eu trabalhava com automação industrial e depois quando eu fui para automação não industrial mas teve uma época eu trabalhei alguns projetos de automação residencial né criando sistemas integrados né eu usava C em algumas placas Arduino e tudo mais usava bastante Python também então tiveram fases aí mas C é legal mas é muito verboso né mas é legal Saber testes é relevante? É relevante é uma boa feature testes não é nada demais não existe existe um mito muito grande em cima de teste mas é só entender a lógica dos testes né alguns conceitos básicos TDD talvez um pouquinho de BDD entender também os tipos de teste nas partes do software unitário sistema e tal dedica um pouquinho a isso inclusive tem curso de lá no nosso treinamento mais completo a gente usa teste em todas as aplicações é uma coisa importante é uma coisa que vão te pedir e é bom que você saiba para trabalhar dentro de uma empresa com Rubion Reis você precisa saber teste se você não souber teste dificilmente você vai conseguir se manter dentro de uma empresa agora com freelancer às vezes você vai conseguir fazer teste às vezes o seu cliente vai exigir que você não chegue a fazer tanto teste assim pela velocidade que ele quer que você entregue agora você empreendendo com o seu próprio dinheiro vai ficar ao seu critério né depende do caixa que você tem o quanto dinheiro que você tem eu digo que é muito bonito a pessoa falar muito de teste falar que tem que colocar teste em tudo e etc todas as camadas se ela não empreende com o dinheiro dela se ela está dentro da empresa e o dinheiro que está lá é infinito e ela pode fazer o que ela quiser refazer várias vezes e o salário dela está pago outra coisa é você fazer com o seu dinheiro pagar as pessoas para fazer com o seu dinheiro é outra coisa então teste qualidade de software é extremamente importante extremamente importante mas tem que ser dosado em alguns pontos é aquela coisa né Danilo você citou Tim Ferriss vamos citar ele de novo aqui né ele diz que existe no livro dele trabalho 4 horas por semana que eu recomendo para todo mundo ele diz que fala da lei de Pareto né que 20% dos esforços trazem 80% dos resultados enquanto 80% dos esforços trazem 20% dos resultados então quando você for desenvolver testes e tal e você tiver um tempo mais apertado talvez realmente olhar na sua aplicação qual é a parte mais sensível que você sabe que existe grande chance de dar problema e testar deixar os testes automatizados para aquelas partes né e ignorar as 80% que só vão gerar 20% dos problemas né exato boa Lucas por que você decidiu sair da área de automação industrial porque uma que é uma área muito pequena assim perto das outras áreas de programação e outra porque eu tive uma proposta muito boa financeiramente para a época para mim né no meu caso dobrou o salário a proposta era para me dobrar o salário no primeiro mês meu salário aumentou acho que em 8 vezes do que era antes então no primeiro mês foi bizarro foi bem legal e então para mim valeu muito a pena ir para a área para a área web e eu gosto da web porque a web é fácil né eu quero gerar um site tá aqui a automação é muito lento porque existe a parte física então a parte física você precisa de coisas caras e coisas complicadas e tudo mais para ter um resultado a web você cria uma coisa e a pessoa no Japão está usando a coisa que você criou em uma semana é para a finança e também com a automação industrial deve ser punk porque você tem que comprar periférico para fazer teste não sei o que mano aí nem sei se tem área acho que nem tem área para isso é show pessoal é temos aí bastante coisa para a gente falar aí né mas também o tempo nosso já está acabando depois a gente pode voltar para uma outra live aqui com o Léo se o Léo obviamente me autorizar e a gente fazer uma outra live aí vamos vamos e aí eu gostaria Léo que você desse aí uma consideração final para o pessoal falasse a sua recomendação o que você gostaria de passar para a galera que está aprendendo com você aprendendo com a gente aqui e o seu propósito em relação a tecnologia o seu ensino que você faz as coisas que você faz para ajudar a comunidade vai lá legal queria agradecer ao Danilo pela conversa aqui para me chamar foi legal gostei deu para a gente bater um papo realmente tem bastante coisa para a gente conversar ainda é uma outra oportunidade a gente faz isso eu acho que assim é possível trabalhar remotamente eu não fiz nada de especial eu simplesmente tentei nunca deu errado uma coisa atrás da outra então tente faça as coisas se der errado você volta para onde você estava para o lugar que você estava como diria de novo o Tim Ferriss lá no livro a pior coisa que pode acontecer é você ter que voltar a fazer o que você está fazendo agora então se você tem o desejo talvez você não queira viajar como eu viajo aqui eu realmente gosto de viajar e conhecer outros lugares eu fico entediado muito rápido nos lugares que eu estou então se você quer viajar e trabalhar remoto é possível se você quer só trabalhar remoto também é possível se você quer ter uma vida nômade mais lenta vou ficar um ano num país um ano em outro país um ano em outro país é legal também é possível é totalmente possível o mercado nunca foi tão bom nunca teve tantas vagas pagando tanto nunca teve tanto conhecimento tanta gente produzindo conhecimento tem treinamentos de excelente nível vale muito a pena quem puder invista em treinamentos hoje em dia as pessoas pagam mil reais por mês na faculdade por quatro anos né coisa que em treinamento você aprende muito rápido cara e você está aprendendo com quem está fazendo tecnologia nova e muitas vezes não tem resultado né então se puder fazer os treinamentos se não puder faz os gratuitos tem muito material o canal do Danilo tem muito material o nosso também tem muito material aprenda faça busque que é possível se você quer trabalhar na empresa também é legal também se você acesse o seu estilo você quer estar com as pessoas todo dia e tal trabalha busca também também é possível a verdade é que se você você só perde quando você está descontente com uma situação e fica nela então se você está descontente com o seu emprego atual se você está descontente com o seu salário atual meu acha maneiras de mudar que vai mudar né então está tudo aí nas suas mãos né então o Danilo mandou o link lá do nosso treinamento semana super free stack rolando nosso curso gratuito está no ar lá domingão live sete horas né quem se inscrever lá vai receber o e-mail no link que o Danilo mandou a gente vai ter um sorteio para o nosso treinamento completo também vamos dar o acesso ao curso que rolou a semana gratuito completo e estamos juntos é isso aí meus amigos então clica no link vou mandar na lista de e-mail para vocês também aí o link do do Léo aqui lembre-se domingo é o grande dia do treinamento dele então fica ligado aí gente para que vocês possam fazer parte se você quer ser um programador diferenciado a gente está aqui para ajudar você então você também tem que fazer a sua parte né é isso aí show beijo amigos muito obrigado bom final de noite para vocês fiquem com Deus e Léo espero você também nas próximas só segura aí Léo para a gente terminar de conversar aqui e pessoal é isso então vou ficar por aqui até a próxima quinta onde a gente volta com mais um tema aí só para trazer um outro empreendedor legal que tem uma empresa também para vocês possam conhecer um pouco mais a história dele tá bom mas aí a gente vai vendo conforme a semana valeu gente até mais tchau tchau